Uma vez as operadoras de telefonia e os bancos lideram o ranking das empresas que tiveram o maior número de reclamações feitas por consumidores no Procon. Foram quase 5 mil reclamações só no mês de abril. A cobrança indevida de pacotes que não foram pedidos pelo cliente é a reclamação mais comum contra as empresas de telefonia. No caso dos bancos, a espera nas filas e os juros abusivos lideram as reclamações. A novidade desta vez é a presença da Enel na lista negra das empresas. Ela aparece pela primeira vez neste ranking e ocupando o quinto lugar. Entre as reclamações mais comuns feitas pelos consumidores estão as constantes quedas de energia e a demora na religação. Isso se deu devido aos apagões, às quedas de energia elétrica, houve queima de vários aparelhos eletroeletrônicos e a demora ou negativa no ressarcimento dos prejuízos causados. A superintendente do Procon explica que reclamar vale a pena, uma vez que os bancos e as operadoras de telefonia resolvem até 85% das reclamações. E é este o papel mais importante da divulgação do ranking. E também como uma forma de incentivar essas empresas a procurar o órgão, a identificar quais os problemas e tentar melhorar, tentar harmonizar as relações de consumo. E na prática tem surtido efeito porque normalmente ao figurar nesse ranking a imagem da empresa fica balançada e a empresa realmente procura o Procon Goiás para se ajustar.